Toffoli, o amigo do amigo do pai de Marcelo Odebrecht, dá um canetaço e absolve. Marcelo Odebrecht, réu confesso! Ele confessou os crimes todos da empreiteira, deu nomes, deu detalhes, delatou. Como o Supremo Tribunal Federal quer que o brasileiro confie na instituição? Como Dias Toffoli quer que o brasileiro confie em justiça? O que nós temos é o ministro do STF, acusado, delatado por corrupção, que tentou censurar a imprensa quando essa notícia veio a público, anos depois, absolvendo, arquivando o caso daquele que o delatou. O STF, de mãos dadas com o crime, de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade, reabilita o corrupto José Dirceu e absolve o corrupto Marcelo Odebrecht. Seu presidente, vai chegar o dia que esses ministros supremos estarão na cadeia pagando pelos seus crimes. Vem essa tribuna aqui para falar sobre o amigo do amigo do meu pai. Dias Toffoli, Dias Toffoli, que foi chamado por Marcelo Odebrecht, de amigo do amigo do meu pai, em e-mails internos da empresa, da empreiteira, e que, nesses e-mails, o próprio Marcelo Odebrecht se referia, sim, a Dias Toffoli para, segundo o próprio e-mail enviado a Adriano Maia, da mesma empresa, pedindo explicações com o maior detalhamento possível sobre assuntos lícitos e ilícitos tratados, assim como a identificação de eventuais codinomes. Só posso dizer a Dias Toffoli que ele faz aquilo que qualquer acusado gostaria de fazer. Ele mesmo, o acusado de corrupção, ele mesmo, que foi chamado por Marcelo Odebrecht, amigo do amigo do meu pai, decide que Marcelo Odebrecht está perdoado das suas acusações. Há acusações, aliás, que remontam ao ano de 2007, quando Dias Toffoli ainda era da AGU. E, na época, segundo a acusação, as denúncias de propina envolvendo Dias Toffoli tinham a ver com as hidrelétricas do Rio Madeira. Dias Toffoli quer esquecer a parte da história em que é acusar de corrupção. Um juiz que foi, aliás, juiz não, ele tentou ser juiz várias vezes e foi reprovado no concurso para a magistratura. O advogado do PT, que chegou à presidência do Supremo Tribunal Federal, por indicação de Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a ser ministro, o amigo do amigo do pai de Marcelo Odebrecht. Agora, dá um canetaço e absolve Marcelo Odebrecht, réu confesso, réu confesso. Ele confessou os crimes todos da empreiteira, deu nomes, deu detalhes, delatou. Como o Supremo Tribunal Federal quer que o brasileiro confie na instituição? Como, Dias Toffoli, vossa excelência quer que o brasileiro confie em justiça? Não. O que nós temos é um ministro do STF, acusado, delatado por corrupção, que tentou censurar a imprensa quando essa notícia veio a público, agora, anos depois, absolvendo, arquivando o caso daquele que o delatou. Seu presidente, vai chegar o dia que esses ministros supremos estarão na cadeia pagando pelos seus crimes. E não me refiro apenas aos eventuais crimes de que foram acusados por delações, porque muitos deles dificilmente poderão ser comprovados, até porque muitas provas foram até mesmo destruídas pelo Supremo Tribunal Federal. Outras estão aí para quem quiser ver. Não, senhor presidente. Falo dos abusos de autoridade, falo dos excessos que estão fazendo, falo do desrespeito com o Estado de Direito e com a nossa Constituição. A toga hoje serve, lamentavelmente, no Brasil, a acusados de corrupção, a delatados por banditismo e que não se defendem porque sequer podem ser investigados, porque assim, aliás, eles próprios definiram. Colocam-se acima de Deus sendo acusados por pecados que até o diabo duvida. Olha, senhor presidente, é lamentável vermos também José Dirceu nesta semana ser reabilitado politicamente para logo ali poder concorrer em eleições, porque decidiu também, a turma segunda do STF, por maioria, que os crimes de corrupção contra si, contra José Dirceu, prescreveram. Todos sabem, desde a época do Mensalão, o papel que José Dirceu teve, depois, agora, no período do Petrolão e todas as demais delações, mas não o STF, de mãos dadas com o crime, o STF de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade, reabilita o corrupto José Dirceu e absolve da sua condição de réu, confesso, o corrupto Marcelo Odebrecht. A que ponto nós chegamos no nosso país, senhor presidente? Eu, para concluir, quero lhe dizer que continuo trabalhando aqui na Câmara dos Deputados representando meus eleitores que querem um Brasil melhor. E quero também dizer a todos os colegas que nós não abriremos mão dessa nossa batalha diária, mesmo com toda a injustiça, toda a tentativa de censura e de perseguição. Eu não me curvo a bandido e não temo chamá-los pelo nome que tem. Eu quero um Brasil melhor. Eu quero um Brasil justo em que o STF seja respeitado, seja uma instituição séria. Mas Dias Toffoli e os demais ministros colocam, lamentavelmente, todo o judiciário brasileiro que não merece isso numa situação de profunda vergonha para todo o nosso Brasil. Sim, é isso mesmo. Hoje eu decidi mostrar, não apenas, né, falar, mas mostrar aqui o meu faturamento para você. Está vendo aqui? Essa mesma tela é a tela que está aí para você. Eu só ampliei aí para que você possa acompanhar junto comigo, porque eu vou mostrar para você o meu faturamento aqui no projeto Profissão Digital. Deixa eu correr aqui para sete dias. Vamos lá. Em sete dias, dá uma olhadinha aí que é a mesma tela. Em sete dias, eu faturei aqui R$2.365,51 com esse projeto incrível que é o Profissão Digital. Tem link aqui na descrição. Corre lá e garanta a sua oportunidade de também aprender a gerar riquezas, tá? Em 14 dias. Vamos lá? Vou apertar aqui o botãozinho. Você vai ver que vai mudar a tela e vai mudar aqui também. Está vendo aí? Em 14 dias, qual foi o meu faturamento? R$7.544,72. Mas o mais legal está aqui. Dá uma olhadinha aqui. R$10.926,71. Rodrigo, por que aqui em cima está R$7.000 e aqui está R$10? Eu te explico. Aqui é o que já caiu na minha conta. Então, somando esse valor com o que ainda tem para cair, porque existem alguns boletos a serem compensados, alguns piques que foram gerados que ainda não caiu. Daqui a pouco, esse valor aqui atualiza para esse. Aqui é uma perspectiva de saldo total de R$10.926,00. Então, quando eu falo, gente, que é possível em 30 dias você fazer um salário entre R$5,00, R$10,00, R$12.000,00 por mês trabalhando nesta plataforma incrível, eu não estou de brincadeira. Eu fiz questão aqui de abrir a minha plataforma para você ver que eu dedico uma parte do meu tempo neste projeto que transformou a minha vida. porque eu tenho outros empreendimentos, tenho outros trabalhos e aqui eu trato como um complemento de renda. Eu fico perguntando aqui você que acha que a CLT fica trabalhando de empregado para as outras pessoas por salário mínimo, achando que você está garantido. Ah, porque minhas garantias, minha carteira assinada. Veja bem, tem muita gente que fica preocupado quando eu falo isso e às vezes se sente até diminuído. Mas eu estou abrindo a tua mente o teu entendimento para você compreender que o que você tem de mais importante é o seu tempo. Então, você vende o seu tempo por quanto? Um salário mínimo com descontos? Um salário mínimo para você trabalhar cinco, seis dias da semana? Descansa muito pouco? Ganha muito pouco? Por isso que a tua perspectiva está muito baixa em relação à vida. Você precisa cair para dentro deste projeto. Vou te dizer uma coisa, não precisa você abandonar o seu trabalho e tua CLT de primeiro momento. Mas eu garanto que nas tuas horas vagas, no tempo vago que você começar a aplicar as técnicas que você vai aprender aqui no projeto Profissão Digital, você já vai fazer um salário mínimo e você vai fazer como muitas pessoas. Eu tenho certeza que você vai picar o pé na CLT e fazer desse projeto Profissão Digital sua fonte de renda principal. Então, corre no link da descrição Profissão Digital e eu te espero lá. e eu te espero